Olá, eu sou o Felipe Morlino, primeiro ano de Sino Médio e estou aqui para avançar a vocês, pais, que costumam comprar lançadores como esse, que na verdade era para você fazer isso em casa, mas que de graça, esse é o Ciência com Talentos. Temos aqui como será o resultado com o projétil e o shilling. Você vai precisar de um tubo de caneta vazio, um tubo de cola bastão, um clips, que você vai retortar em formato de gancho, durex, elástico, papel cartolina, que você vai retortar em formato de triângulo retângulo, nas medidas que você quiser. Depois, é só você grudar os triângulos de papel cartolina e o gancho de clips no tubo utilizando o durex. Para fazer o shilling, você vai precisar apenas pegar o tubo de cola bastão, amarrar no elástico e, depois de tudo isso, a única coisa que você vai precisar fazer é encaixar o elástico no gancho e lançar. Agora, também vou fazer outro experimento muito interessante sobre pressão atmosférica. Ele é assim. Observe que fizemos um corte, aproximadamente no meio da garrafa. Ao adicionarmos algum líquido dentro da garrafa, através desse corte, podemos observar o seguinte. A parte de baixo ficou com o nível da água menor. Obviamente que estou se bordando aqui. Já aqui se manteve nesse nível mais elevado. Isso acontece porque o ar que está aqui dentro é diferente do ar da nossa atmosfera, que age sobre esse. Mas, se eu abrir a tampa, o ar da atmosfera vai começar a agir aqui dentro, consequentemente a pressão atmosférica também e a água vai cair e ficar no mesmo nível. Obrigado por assistir Ciência com Talentos.